...e Rorú, que me recebeu com muito carinho, meus pais nascem Rorú e eu nasci em São Paulo. Hoje estou morando aí, um bairro muito legal, muito elegante, o Parque de Araguá. E quero agradecer a todos que me receberam, o nosso pessoal da Grupo, da TV, tem aí, o Nilson Moura, o Alexandre Azan, o dono do jornal Cidade, Renato Zaidem. E também, eu quero agradecer em especial a todos os funcionários que me recebem com muito carinho no Hotel Cidade, onde eu vivo hospedado, por enquanto, ele ainda tem na minha casa lá, e também uma família que me recebeu com muito carinho, corredor, meu amigo Roberto Carvalho Russo, sua esposa, Maria Russo, Ebra Russo, eles têm um projeto fantástico, que é um projeto que eu menino. E eu vou sugerir que também vocês façam esse salão, como a Alexandre Zaza e a Eva aqui em São Paulo, nós fazemos aqui em São Paulo o último sábado do mês, que tal fazer em Mourou no primeiro sábado do mês? Eu me comprometo em levar os para esse canal, lá em Mourou, para montar toda a infraestrutura para vocês. Tenho certeza que daí sairá alguém para a Grupo. Assim, nós saímos lá só antes do acidente, querido Pelé, para o mundo, o Marcos Ponte foi para a Lua, e eu tenho certeza que daí vai ser uma artista. E hoje, nesse momento, vocês vão conhecer a Alexandre Zaza, por favor, vem aqui, Eva, por favor, conhecer esse salão, e a Lua de hoje, e só a única vez, mas, em tempo, apresentando, mostra para a gente toda essa galera aqui, que são os artistas fantásticos, que fazem coisinha, cantam, dançam, declamam, enfim, fazem a festa aqui nessa de São Paulo, na Biblioteca, qual que é a Biblioteca, Eva? A Biblioteca aqui no Tabaté, na Santa de São Paulo. Hans Christian Andersen! Hans Christian Andersen! Alexandre, qual é a Biblioteca? Biblioteca Hans Christian Andersen! É quem é chapa, árabe, quem é que conhece bem, é, tem outras línguas. Hoje, dia 19 de março, essa crônica é do nosso amigo Arnaldo Javô, que é em mês de janeiro, mas acho que está valendo ainda. Então eu vou ver para vocês, e espero que São Paulo, ou o mundo, façam uma reflexão sobre as palavras de Arnaldo Javô. O título é Ai de Ti, Brasil. Começa assim, Ai de Ti, Brasil. Eu te mandei um sinal e não recebeste. Eu te avisei e me ignoraste, desprecente e colivente com os teus momentos e erros. Ai de Ti, eu te analisei com o pergão romântico durante os últimos 20 anos. Enrique-se de mim. Ai de Ti, Brasil. Eu já vejo os sinais de tua perdição do João. Ao Moris, de uma tragédia anunciada para o presente do século XXI, que não terá mais futuro. Ai de Ti, Brasil. Já vejo também as faixas de fogo, onde quem vai mais para sempre. Ai de Ti, Brasil. Que não fizesse reforma alguma e que deixasse os corruptos usarem a democracia para destruí-la. Malditos laranjas e as primas sem porta. Ai de Ti, Miami. Para onde fortes ladrões que nada em vossas piscinas em forma de vagina e quando convêm em jet-ski. Cargadendo de turbinado. Malditas bermudas cor-de-rosa, barrigas, roguentos e carros que valem o preço pela escola. Maldita a cabineira do clube-merã, os olhos com os olhos de cunha. Maldito vós que sustentais cabelos acajú, gravadas de bolinhas e jaquetões coberto de tefão. Onde nada cola. Por que rezais em vossos templos, valiseus de Brasília? Acaso eu não conheço a multidão de vossos pecados? Ai de nós, celebridades capazesses, que viveis como se estivesses na corte de Luís XIV, entre bolsas, chanel, garantilhas de pérolas, tapete de zebras e elefantes de prata, portais em vossos peitos de amantes, em que se coagula, coagularam as lágrimas de mil meninas miseráveis. Ai de nós, todos os miseráveis se desistocaram, e seus trapos vão pegar mais de vossos roletos de ouro. Ai de ti, cascada de camarões. Tu não ouviste o sinal, Brasil? Estás perdido e cego no meio da iniquidade dos partidos que te assola e que contempla escondendo a intolerância? Se enxeram tua fonte como a coluna de mentiras e destes risadas, ébrias e vãs no cego do planalto? Ai de nós, entreguais, porque tudo sabeis, e nada denunciais, por medo ou vaidade? Ai de nós, acadêmicos, que quereis manter a miséria em vidro para legitimar vossas teorias? Ai de nós, bolivarianos, que ganheiros, que querenciais países escondos com juros baixos, mesmo sem grana para financiar pecórios estruturais aqui dentro? Ai de ti, Brasil, porque os que se visibam a favor da moralidade, desplançam hoje as tuas instituições dentro de nossos olhos impotentes. Ai de ti, idolatres de uma velha esquerda travestida de moderna, Malditos sejais radicais de cervejaria, de enfermaria e de extremaria, os negros, os loucos, os buros, que vos queixais, os pais e tornais vossos, sombrios com boa consciência. Ai de nós, amantes do povo, malditos que usam esse falso amor para justificar suas apropriações de débitas e seus despotos revolucionários. Ai de nós, que desistam de nada de inspiradas ao mesmo, com os crimes escondidos em vossas caras. Ai de ti que ignorassem os meus sinais de perigo, e só agora descobrísseis que há cartéis de empresas que prendam o dinheiro público com apoio venso do próprio poder. Malditas sejas as empresas fantasmas em deveres malditos, que fazem da luz do lar, ponte para o nada, esgoto, a céu aberto e rapida, os vítus picuais dos minerários. Malditos, vítus de gestão, intocados e desentocados, com pilhões levados a pontos de propósito para ocultar seus estúdios e defraudações. Malditos também, prestar-lhes as sombras. Malditos também, os que acham, quanto pior, melhor. A grande imprimissão está a caminho. Ai de ti, Brasil, pode atendistar-se no narcisismo desoprado, em um tema culto, que relegou tudo o que falava antes, que eles proeriam-se a medida que recebeu, e que se escolhe nas crises para voltar a bom dia como pai da pátria. Malditos também, é fácil, que te fez andar de marcha ré. Ai de ti, porque sempre te achaste a beira do abismo, ou que tua vaca cura para o brejo. Esse precipismo, ebêmico, é uma armadilha de quecaíste, e que te paralisa, como disse alguém, és um país com anestesia, mas sem surgir. Ai de vós, advogados do diabo, que conseguissem liminares, em xícaras, que liberam criminosos ricos, após serem pobres, feitos na boca do boi, nas nossas prisões. Malditos sejam capuosas as legislações que vos protegem há quatro séculos. Malditos, compatrizes, juízes, repulsivos, devagadores, treinões e sentenças para proteger só nos interesses políticos. Malditos sejam os que levam dólares nas minhas e nas cuecas, e mais ainda, aqueles que levam dólares para as barramas. Ai de vós, a ilha de Deus não vai tardar. Sei que não adianta vos amaldiçoar, pois nunca nos dareis, a não ser pela morte, guerra ou catástrofe social, que pode estar mais perto do que pensai. Mas mesmo assim, vos amaldiçoamos, a ti, ai de ti, Brasil. Já vejo as torres brancas de Brasília apontando sobre o mar de lama, tipo que não dará o cerrado. Já vejo o socorro e baleia pelas periferias que não dará um pedágio sobre os vossos mercílios, escondido atrás de setas elétricas, fugindo, fugindo para o barbariço. Veja então o que fizeste com o país, com a vossa percepente a falta de vergonha. Malditos sejam os mentirosos, de carizas e de trujões, partúrfos em gosteiros. Que a peste nega, os números e feridas, que vossas línguas mentirosas, segue e que há alguma coisa desentendente. Ai de ti, Brasil, o dia final se aproxima. Se vossos canários permaneceram e viram a ida de sete cabeças e dez cílios, em cada cabeça avontará o dragão da inflação e a prostituta do atraso virá montada nele, segurando uma taça sem denominações. E ela dá pensar a bíblia do conselho dos pobres e em sua tese estará escrito Mãe de todos os perifícios e mãe de todos os atores que para mim o nosso país. Ai que ti, Brasil, canta a última canção na boquinha da garrafa, Arnaldo Jamor. Arnaldo Jamor.